E aí, gente, como é que vocês estão? Eu estou muito, muito bem. Gente, vou explicar pra vocês. Eu viajo amanhã, só que assim, essa madrugada, no caso, eu viajo 5 e pouco da manhã. Então, tipo assim, adivinha quem deixou pra última hora pra arrumar a mala? Eu. Então, eu estou indo passar o carnaval em BH pela primeira vez. Estou muito animada. Vou viajar com o meu crush e também com vários amigos. Então vai ser muito incrível. A gente vai pro trio, vai ter vários eventos legais. Então, assim, eu realmente estou muito animada. Carnaval do ano passado eu fui pro Rio com a Pandora, que eu até postei aqui pra vocês. E esse ano eu estou muito animada mesmo, porque eu só fui pra BH uma vez e, tipo assim, eu não conheci nada lá. Então, realmente, estou indo como se fosse a primeira vez e resolvi compartilhar aqui com vocês, porque hoje eu vou parar de procrastinar a minha mala. Na verdade, não foi procrastinação. Foi porque eu estava, assim, cheia de coisas pra fazer. Porque tá tendo muitas coisas essa semana. A gente tá fazendo campanha também na marca. Então tem muita coisa pra resolver. E eu só consegui liberar o meu dia pra arrumar a minha mala hoje, que é literalmente um dia antes de eu viajar. Então eu vou arrumar a minha mala junto com vocês. Gente, eu não separei nada. Só peguei a câmera, comecei a gravar. Só tenho a mala, ainda nem limpei a mala. Minha cama tá uma bagunça de coisas que eu acho que eu vou usar agora no carnaval. Então é isso, eu vou compartilhar tudo com vocês. Deixe o seu like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito ou inscrita. E aproveita pra me seguir lá no Insta também, que eu tô sempre compartilhando várias coisas por lá. E no Insta vocês vão poder acompanhar fotos, os looks, os stories em BH. Então realmente vai ser muito incrível mesmo. Vou explicar pra vocês a minha lógica sobre a mala que eu vou levar. Eu queria uma mala que não fosse nem tão muito, tipo assim, não exageradamente grande assim, sabe? Igual uma azul que eu fui pro Rio. Ela é muito grande, mas eu também não queria uma que fosse muito pequena. Então eu vou levar essa, que ela é média. Eu ainda vou dar uma limpadinha aqui também. E eu vou usar ela, eu espero que tudo o que eu precise levar. Porque eu vou passar sete dias, então é bastante dias. Então eu espero que tudo caiba aqui dentro. Se não couber, a gente vai ter que fazer, assim, um milagre acontecer. Porque eu não gosto de levar a mala grande. Da última vez que eu levei, eu passei muito sufoco pra poder ficar carregando. Então eu vou levar essa mala, que vai ser a que eu vou despachar. E vou levar uma outra de mão. Agora eu já vou começar a preparar. Eu vou começar primeiro pelas roupas, porque na minha cabeça é muito mais fácil separar as roupas. E depois as coisas mais básicas, tipo a minha skincare de maquiagem, a minha skincare de maquiagem. A minha necessaire de maquiagem, a minha necessaire de produtos de skincare também. Então acessórios, essas coisas eu vou deixar por último. Que na minha cabeça é muito mais fácil. E vou separar agora as roupas, que é muito difícil. Gente, eu tenho algumas peças aqui que eu sei, que eu tenho certeza que eu quero levar pra montar looks de carnaval. Então eu vou separar logo tudo. Vou abrir a mala aqui em cima da minha cama. E aí eu só vou colocando as coisas dentro mesmo. É o meu estado de arrumar a mala. Mas vocês ignorem. Porque assim, o caos que tá isso daqui. Tá? O caos que tá. O caos que está. Mas é por um bom motivo. Porque eu arrumando essa mala, eu vou ser a pessoa mais feliz do mundo. Porque eu cansei de procrastinar sobre isso. Eu não tenho mais tempo pra procrastinar. Porque tecnicamente eu vou viajar essa madrugada. Isso significa que eu não tenho mais como adiar isso. Mas eu vou mostrar pra vocês o que eu já separei pra colocar. Então selecionei já algumas peças. Selecionei. Nossa gente, que formal. Peguei algumas peças aqui já pra montar looks. Tanto pra noite. Olha isso. A cor do bloco que a gente vai é azul e rosa. Então tem também saia rosa. Montei um lookinho aqui. Montei outro look aqui. Que eu amei essa peça. Mostrei tudo pra vocês em vídeo. Aí peguei uma peça assim que é mais carnaval mesmo. Calça, corset. Vestidos. Que é super prático pra montar look. Saia. Obviamente que é a coisa mais preciosa do mundo. Ali é aquela calça. Eu acho que eu vou viajar com ela. Então eu tô montando looks aqui. Gente, olha isso. Eu quero muito mostrar isso daqui pra vocês. Eu acho que essa é a peça mais carnavalesca que eu tenho. Eu pedi na Shein. E no carnaval, que é o dia principal que vai ter quando come se lambuza, que é o nome do trio que a gente vai, do bloco. Eu queria um look bem carnavalesco. E aí eu pedi isso daqui na Shein. Isso aqui é um top. Olha isso. Ele é muito carnaval. E eu achei ele lindo. Só que eu pensei, será que eu uso ou não uso? Óbvio que eu vou usar com tampão, né, de seio. Mas assim, eu fiquei, hum, será? Será? Só que a gente só se vive uma vez. Que eu nunca usei uma peça tão carnavalesca assim. Só se vive uma vez e o que acontece? Eu só vou usar isso daqui no carnaval. Então por que não usar? Vou bem carnavalesca assim. Então vou já separar isso daqui pra usar. E ele é todo colorido. O que é muito bom. Porque tem verde, tem rosa, tem azul, que é as cores do bloco. Eu vou estar combinando com o crush também, porque ele vai usar roxo, eu acho. Então, assim, eu tô no lucro com isso aqui, né? Porque vai combinar literalmente com tudo. Então eu vou levar isso daqui pra usar sábado. E aí eu tô pensando em usar com uma sainha. Uma sainha jeans assim, bem carnaval. Só que, gente, eu não vou usar salto, né? Porque eu não tô ficando nem maluca. Então vamos de tênisinho mesmo, tênis assim, baixinho e tal. Que eu acho que vai compensar mais. Aí eu tô separando todos os looks. Já vou começar a colocar aqui dentro. Na minha cabeça, eu vou conseguir colocar tudo isso. Quer dizer, eu vou colocar tudo que eu quero levar só nessa mala. Na minha cabeça vai caber tudo aqui, tá? Ó, não me chamo lá, Wanda. Vamos rezar. Agora eu vou separar mais algumas coisas. Porque tem umas roupas que eu vou levar, só que eu coloquei pra lavar. Então tem que esperar secar pra eu conseguir colocar aqui dentro. E o medo? Será que vai secar a tempo? Não sei. Mas a gente vai descobrir. Então, enquanto eu espero secar, dar mais uma secadinha. Eu vou separando das outras coisas. Tipo, roupas íntimas que tem que separar, calcinha e tal. Tem que separar também, fazer uma necessaire de maquiagem, uma de skin care. Produtos... Ai, gente, tem tanta coisa pra arrumar ainda? Só arrumei isso aqui. Então, assim, já arrumei muito. Vou atualizar vocês agora. Consegui organizar bastante coisa. E agora eu já tô separando sapatos, salto que eu vou levar. Porque, assim, o que que acontece? Eu estou na dúvida. Eu ia fazer outra coisa antes. Só que como ainda tem roupa secando, que eu ainda vou colocar aqui dentro. Então, digamos que eu vá fazendo, adiantando tudo que eu preciso fazer pra depois colocar as roupas que secarem aqui. Peguem o meu raciocínio. Eu acho que faz mais sentido eu vou com aquele branco, né? O Air Force. E aí eu vou levar o Panda, que no caso eu já coloquei aqui. Ignorem essa bagunça, eu estou organizando tudo. E eu tô na dúvida. Eu não sei se eu devo levar tênis colorido. Tipo, é uma semana. Não sei se eu devo levar tênis colorido, que é pra combinar com os looks. Ou se eu levo só o tênis branco e preto mesmo, sabe? Uma parte diz que eu devo levar os tênis pra montar looks. Só que a outra parte quer ser mais prática. Levo um branco e levo um preto, que aí vai combinar com tudo. Então, eu acho que eu vou ser mais prática, porque eu ainda vou levar salto e bota, né? Então, se eu for levar, tipo, um, dois, três, quatro pares de tênis, eu acho que é exagero. Então, eu acho que eu vou levar mesmo só o Air Force, que é branco. O Panda, que é branco e preto. Meu chinelo, um salto e uma bota. Eu acho que vai ser isso, que eu não quero carregar peso, mesmo sabendo que eu já vou carregar. Agora, já dei uma, assim, agilizada na minha mala. Tô esperando mais algumas coisas secarem, como eu falei pra vocês. Porém, agora eu vou arrumar a minha necessaire de acessórios. Gente, tô toda confusa. É tanta necessaire que eu me esqueço. Necessaire de acessórios, barra, higiene, produtos, assim, de skincare e tal. Então, eu vou começar a tela de acessórios. Eu tô super na dúvida. Eu acho que eu vou levar essa daqui, olha. Porque ela não é nem tão grande, mas ela também não é tão pequena. Cabe várias coisas legais. E o bom é que acessórios é menorzinho, né? Então, acho que vai caber tudo aqui dentro. Menos os óculos, mas aí eu coloco em outro lugar. E eu vou colocar agora também aquilo que eu comprei na 25. Que eu fiz umas comprinhas, até mostrei pra vocês. Algumas comprinhas de acessórios na 25 pra usar agora, no carnaval. Então, eu vou aproveitar, vou abrindo e vou colocando aqui dentro também. Nossa, ainda tem coisa na sacola, justamente porque eu não tive tempo de tirar. Olha só, tem até Beauty Blender, mas isso daqui vai ser na... Beauty Blender não, uma esponjinha, né? De maquiagem. Vai ser na Necessaire de maquiagem. Aqui, gente, eu tô tão ansiosa pra estrear esses acessórios. Que vocês não fazem ideia. Eu comprei esse aqui do ursinho, que eu tô muito ansiosa. Já vou colocar aqui dentro. Tem pulseira também. Eu acho que eu vou deixar já pra fora os acessórios que eu vou usar, né? Melhor pra eu não ter que abrir mala nem nada do tipo. Acho que eu viajo com... Olha isso! Cadê a minha pulseira preferida? Não, isso daqui é Elite, meus amores. Isso aqui é Elite. Olha essa pulseira. Como se fosse uma chave. Aquelas ferramentas. Olha isso, gente. Como fica linda! Então, acho que eu já vou usando ela, porque eu sou ansiosa. Vou deixar separada aqui os acessórios que eu vou usar. Eu acho que eu vou usar ela. Não sei se eu uso essa fininha ou essa mais grossinha. Acho que é a fininha, né? Tá na dúvida. Sério, não sei. Deixa eu ver como fica a fininha no braço. Tô muito linda também. Só que eu acho que a fininha vai combinar mais, porque esse acessório já é muito grosseiro, né? E eu tô pensando em usar um relógio também. Fala se o meu raciocínio tem lógico. Eu tô na dúvida, porque eu vou levar uma bolsa, assim, de mão, né? A mala e a bolsa de mão. Porque eu preciso colocar aqui dentro o carregador, esse tipo de coisa, que é mais fácil, né? Ele vai comigo. Só que eu estou na dúvida de qual bolsa eu levo. Essa, que na minha concepção é maior que essa. Combina mais com a minha mala também, porque a mala é cinza. Porque tudo isso é importante. E aí eu tenho essa bolsa, que ela também é linda. E eu tenho essa cinza. Mas eu acho que eu vou na cinza, né? Essa daqui é a cinza maior, também é mais neutra. Essa daqui eu acho que é muito dourado. E eu separei já o look que eu vou usar. Eu vou colocar o... Ai, meu Deus. A minha carteira, no caso, aqui dentro. Tudo certinho com os meus documentos. Aqui na minha bolsa. Tem que tomar cuidado, porque tem um bolso que fica meio rasgado aqui, sabe? Então, posso acabar soltando aqui dentro. Não vou levar o meu notebook, porque ele já vai estar levando. Então, se eu quiser usar o meu notebook... Tipo, se eu quiser usar o meu notebook, não. Se eu precisar usar o notebook, eu vou usar o dele mesmo. Não vou levar, ficar carregando peso, não. Vou com uma bolsinha mesmo. Então, eu vou colocar aqui... Ah, essa lente olho de peixe que eu quero levar também, pra fazer alguns videozinhos. Vou colocar aqui dentro. Essa mala de mão, eu arrumo mesmo ela depois. Porque fica mais fácil. A prioridade é mesmo a mala, né? Ai, eu já separei a minha necessaire de maquiagem. Ela vai comigo, tipo... Vai ter que ir na minha mão, eu acho. Eu acho que vai ter que ir na mala de mão essa necessaire. Não tenho certeza. Mas, talvez sim. Porque eu não quero que a minha mala fique muito pesada. É muito bom de carregar peso. Já separei o meu look. Ah, uma coisa que eu ia esquecendo. Eu vou levar esses strass que eu comprei. Cadê os outros? Tem mais. Eu comprei esse rosinha na 25, quando eu fui fazer as comprinhas. Que eu até gravei vlog pra vocês. Tem prata também e tem esses corações. Quero muito mesmo fazer makes. Eu pensei em personalizar a minha saia. Colocar brilhozinho na saia também. Ai, tem esses rosinhas que são menorezinhos pra fazer make. E tem esses aqui que são maiores também. E ai eu vou levar pra fazer essas coisas de carnaval. E agora eu vou separar a minha necessaire de skincare e de produtos mesmo de higiene. Com shampoo, condicionador, esse tipo de coisa. E dessa vez, gente, eu vou levar... Não vou levar o líquido, que no caso é água micelar. Nem o algodão de disco. Eu vou levar só mesmo esse lenço demaquilante. Porque eu acho que vai ocupar menos espaço. E eu acho que vai ser mais prático, sabe? Então eu não tô levando outras coisas. Vou levar só isso mesmo. Se acabar, eu vou ter que comprar lá. Aí eu vou levar também esse desodorante que eu comprei. Tudo isso vai na minha necessaire de produtos de higiene. Vou mostrar pra vocês como que está o tempo aqui em São Paulo. Olha isso. Olha o barulho de chuvinha. Chuvinha não, né? Que de chuvinha que esse barulho não tem nada. Gente, tá chovendo muito. Estou reclamando? Não estou. Porque eu amo chuva. Sabe? Eu tô muito feliz. Amo chuva. Daqui a pouco, daqui a pouco, gente. De madrugada. Tem algumas horinhas. Vou viajar. Tô muito feliz. Eu espero que essa mala não tenha passado os 23 quilos. Enfim. Coloquei bastante coisa aqui dentro já da minha mala. Ainda faltam algumas coisinhas porque tá secando ainda. Eu separei o meu look. Que eu tô pensando em viajar. Pensei o look confortável, né, gente? Pegar velho não tem jeito. Com a calça da Out. Terminei de arrumar minha mala. Já tomei o meu banho. Estou com a mesma roupa porque eu vou trocar de roupa agora. Exatamente agora pra sair. Gente, fiz até babyliss. Olha isso. Deu até tempo de arrumar o cabelo. E eu vou mostrar pra vocês como que está a minha mala. Minha mala se encontra assim. Vou levar essa bolsa de mão. Como eu falei pra vocês. Gente, eu espero bem que isso daqui não tenha 23 quilos, viu? Meu Deus do céu. Tô achando que já passou daqui. Será que eu vou pagar excesso de bagagem? Não sei. Vamos descobri-la na hora. Mas a minha mala está assim. Vou fechar ela agora. Acompanhe a saga pra eu fechar essa mala. Eu espero bem que isso daqui não tenha mais de 23 quilos. Porque eu vou ter que pagar excesso de bagagem. Porque eu não quero pagar excesso de bagagem. Então, se eu não quero pagar, o que eu tenho que fazer? Pesar a mala, né? Pra saber se eu passei ou não. Vou pesar a mala? Não vou. Porque eu gosto de descobrir lá na hora. Entendeu? Que eu tenho um sério problema. Eu gosto de pagar pra ver que é exatamente... Nossa, se eu tivesse que estudar alguma coisa, vai ficar pra fora mesmo. Não vou me humilhar pra abrir isso aqui de novo pra forná. Ok, de roupa. Já estou com a minha malhanquinha, minha moça. Vou finalizar o vídeo por aqui. Espero muito mesmo que vocês tenham gostado. Já deixa o like. Já se inscreve no canal se você ainda não é inscrito ou inscrita. E aproveita pra me seguir lá no Instro também, que é por lá. Que eu vou postar todas as fotinhas. Vou postar stories, então já aproveita e me acompanha por lá. E é isso. Estou morrendo de colocar essa calça, mas daqui a pouco já vou trocar de roupa. Um beijo e até a próxima.